Bom, hoje no quadro tipicamente catarinense você vai conhecer mais sobre a rotina da pequena cidade de Araquari. O município do norte do estado incentiva os moradores a preservarem a história e as tradições. Veja na reportagem de Mayara Medina. É no balanço da cadeira preferida de seu Tavares que o aposentado aos poucos se recorda das boas lembranças que mantém da cidade onde nasceu. Aos 78 anos ele faz questão de demonstrar o amor por Araquari. Nós temos um povo tão humilde, né, que faz cara de Araquari, né, o povo nosso aqui, né, parece que tudo entende a minha língua, né, mas também acho que não sei, assim, né, como tanto outro lugar cresce e cresceram, né, Araquari ainda ficou atrasado. Entre meio São Francisco e Joinville, né, um lugarzinho que graças a Deus até hoje nunca se viu um desastre, uma coisa assim de temporal, um lugarzinho mesmo abençoado por Deus. E da janela de casa ele vê as transformações que acontecem na redondeza onde vive e também em toda a cidade. Já em outro bairro em Itapocu, a alguns quilômetros do seu Tavares, é seu Osvaldo que vê uma tradição sobreviver ao longo de décadas. Ele foi um dos maiores incentivadores do Catumbi, um rito religioso que presta homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Esse ritual começou na terra do café, que supõe que seja no norte de São Paulo ou no sul, junto com o sul de Minas, numa fazenda que lutavam com café e até chamavam a terra do café. Pela tradição, dançam e cantam apenas homens. As mulheres só seguram o que é utilizado nos rituais. O dia da santa é 8 de dezembro, mas é do dia 23 ao dia 25 de dezembro de todos os anos que a comunidade se reúne para mostrar para o público um pouquinho de uma tradição que sobrevive às gerações. Araquari pode ser considerada a cidade da contradição. Dá boa a contradição, na verdade, porque se de um lado ela preserva um centro, por exemplo, com características de local bem pequeno, como a igreja, uma praça e um comércio ainda tímido. De outro, é o município que mais cresce no estado. Segundo o IBGE, entre 2013 e 2014, a cidade cresceu quase 5%. Aumento que a colocou como a 13ª cidade que mais cresceu em todo o país naquele período. O município, que em 2012 tinha cerca de 26.900 habitantes, hoje já tem mais de 32 mil. E muitos desses novos moradores foram atraídos pelos postos de trabalho abertos pelas grandes empresas como a BMW, que se instalaram na cidade. Com isso, a valorização de terrenos maiores e prontos para receber novas indústrias já alcança 80%. Mas seu Osmaril, que mora em Campina Grande do Sul, no Paraná, está mais interessado é nas belas paisagens e na tranquilidade que sempre encontra quando vem até aqui. Características, aliás, que combinam bem com o significado de Araquari, que em Tupi-Guarani, significa rio de refúgio dos pássaros. O Paraná da Araquari aqui é bom. Como eu disse, é o paraíso, né? É bom. É tranquilidade, porque aqui não acontece as coisas, só coisas boas. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE